Quando se fala em conhecimento técnico, eu acredito que a principal característica que o escritório sempre quis trazer ao mercado foi aliar a expertise jurídica de cada área que nós atuamos, cada área do direito, com o conhecimento interdisciplinar. Ou seja, é claro que cada advogado que atua tem que ter a sua expertise na sua área específica do direito, mas só isso não basta mais. Então, por exemplo, se o advogado é societário e lida com fusões e aquisições, é fundamental que ele conheça microeconomia, que ele conheça administração, que ele conheça mercado. Se o advogado é tributarista, é importantíssimo que ele conheça a contabilidade. Ou se um advogado lida com clientes que têm fábricas, plantas industriais, também é fundamental que ele conheça processo de produção. Então, cada vez mais nós damos importância a uma formação lateral, horizontal, que abranja outros ramos do conhecimento que não estritamente jurídico.